Olha só, a equipe do Chumbo Grosso chegou aqui no 6º DP no Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia porque nós tínhamos recebido uma denúncia anônima de que uma mulher estava batendo em uma senhora. O vídeo foi mostrado e é claro que a equipe aí que fica responsável pelos idosos conseguiu fazer a detenção dessa mulher e também da senhorinha que já está sendo ouvida neste momento. A senhora que estava fazendo agredindo? Não, eu não estava agredindo. Mas a imagem é clara. Vamos conversar comigo aqui sentadinho? Que aí a senhora dá a versão da senhora. Sabe o que é? Foi assim, eu tinha que trabalhar e eu peguei ela e o chefe pediu para levar ela para a festa, entendeu? Festa? É, festa de criança do PET, que eu trabalho no PET, Projeto Amado. Aí, como eu tinha que levar ela e ela não queria ir, você entendeu? Aí, ela não gosta com as suas sapatas, então eu tinha que arrumar ela para nós ir. Aí, na hora eu peguei ela, meus braços, pus ela lá na parede para nós ir, tranquei. Aí, na hora de sair, ela não quis ir, ela deu birra, ela não quis ir. Eu peguei, só levantei a cabeça dela e ia pegando ela para levar. Mas na imagem, nitidamente, a senhora metendo um tapa na cara dela e puxando o cabelo dela. Não, não foi, não foi, não foi, às vezes eu posso ter feito, né, mas assim... E o que ela é da senhora? Ela é minha irmã, mas só que ela sempre dá trabalho, assim, sabe? Mas qual que é o nome da senhora? Assim, de propósito... Qual que é o nome da senhora? É Tânia. Dona Tânia, se ela dá trabalho, por que a senhora não entrega ela para alguém que consiga cuidar? Nós estávamos arrumando já, tentando arrumar um lugar para ela ficar, porque eu também não estou dando conta de ficar com ela, né? Também não estou dando conta, que é eu e ela, né? Eu também estou dando conta, porque eu tenho que trabalhar, né? E eu trabalho todo dia. Aí, é assim... Olha lá, gente, olha lá, gente, não pode fazer isso, não. Não foi de propósito falar assim que eu fiz aquilo? Foi no nervosismo. Você está entendendo? Não foi, foi uma coisa assim, de repente, porque eu estava atrasada, eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que organizar a festa do PET. Mas assim, só lembrando que isso não justifica. A senhora sabe disso. Eu sei que não justifica, mas, entre aspas, não e sim, né? Não e sim, por quê? Como assim? Eu não entendi a senhora. Ou é não, ou é sim? Justifica a senhora ter feito isso? Não, eu acabei de falar que não, né? Não justifica. De qualquer maneira, eu não gosto de falar, foi só um momento. Ela está sendo agora, nesse momento, vai ser interrogada aqui, vai apresentar a versão dela sobre os fatos. Nos foi também apresentado hoje, esse vídeo, né? Que ele foi gravado na quinta-feira, dia 8. Então, nesse momento agora, não vai ser autuado em flagrante, vista a decorrência desse lapso. Porém, está sendo ouvido aí, tanto o pessoal do Conselho do Idoso, da Secretaria de Assistência Social, as testemunhas já estão comparecendo, a idosa também está sendo ouvida. A gente vai montar todos esses elementos aqui e encamece a documentação para a Delegacia da Mulher, visto que ela é uma irmã, está agredindo uma irmã do sexo feminino, né? Consubstanciando aí a violência doméstica e familiar. Agora, a senhora está aqui nessa sala, né? Tudo bem? Tudo bem. A senhora está bem, de verdade? Tudo bem. Agora, eu vi um vídeo da irmã da senhora agredindo a senhora. A senhora confirma isso? Fico com medo de contar. Não, não precisa não, o delegado está aqui para isso. Ela não vai mais bater na senhora. Agora eu vou para o abrigo, não precisa mais. E tem medo. Tem medo. Então pode falar, pode falar tudo que ela... É bom que eu também assisto televisão e como... Agora ela diz para a senhora que a senhora tem que sofrer, não foi? Foi. Olha só para vocês verem, você acompanhar aí de casa. Essa é a fala da dona Lúcia, né? Disse que tem medo da irmã, por a irmã depois poder agredir ela novamente. Disse também que realmente a irmã disse para ela que ela tinha que sofrer. Agora, o pessoal do Conselho dos Idosos entrou no caso. Nós vamos conversar com a Ângela, que está aqui sendo ouvida na delegacia. Ela estava lá dentro, numa situação sub-humana. Eu tirei as fotos, está tudo aqui as fotos, da comida, de onde ela estava. E ela falando para a gente que apanha dessa irmã e com muito medo. E antes eu tive que prometer que eu não vou mais deixar ela lá onde ela está. E nós já entramos em contato com o Ministério Público, já está preparando o local, as unidades também. Nós chegamos aqui, o delegado prontamente já retomou todas as providências. Então, a gente precisa que a comunidade passe essas denúncias. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Porque se for preciso, a comunidade não precisa nem se mobilizar avisando que foi. A gente só precisa de endereço, né? Nem o nome da pessoa a gente não tinha no mundo. Inclusive, nessa denúncia, nós também lá da TV Goiânia Band, do programa Chumbo Grosso, nós não identificamos a pessoa, certo? E olha só, vocês foram bater lá na porta e realmente essa senhora vivia em condição sub-humana. Nós ainda não sabemos a situação dessa irmã, né? Nós não fizemos nenhum levantamento, nós não sabemos. A única coisa que nós constatamos foi que ela estava sozinha. E segundo a fala dos vizinhos, inclusive duas vizinhas, a gente já passou para o delegado o nome delas, o telefone para entrar em contato, porque elas que vivem ali, o que a gente constatou é que a comida que essa senhora estava comendo é sub-humano. A irmã é a curadora dela, a gente observou que o cartão até do recebimento da apositoria é pela irmã, então ela tem uma vinculação, tanto financeira como sentimental, de criação. Então ela é bem sensível, a gente vê que é uma pessoa sensível, né? Mas a oitiva dela a gente está fazendo aqui com bastante cuidado, né? O pessoal do conselho vai acompanhar, o inquérito vai ser remitido, instaurado, o pessoal junto com o Ministério Público aqui já está conseguindo uma vaga para fazer esse recolhimento dela, provisório, né? Todas as medidas possíveis e legais estão sendo tomadas. E provavelmente a Dona Lúcia vai sair desse sofrimento e provavelmente ela vai aí para uma casa de Larvicentino, casa dos idosos, para realmente descansar e ninguém mais bater na senhora. Quando eu orei para Jesus, ele vai eu para um lugar que não sofre. A senhora parece que está chorada, gente. Não, está chorada. Não, agora é só alegria. É só alegria. Não, agora é só alegria.